E aí Eu tô sem campo Eu sou barco Eu vou voltar ali dentro da ladinha, tá? Pra vocês terem melhor Dei dano na minha bola em cima do bagulhinho Boa Quer tentar ganhar? Boa 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 Beleza pra água, cuidado Boa Passei E dois só Tá dois sim ainda Boa Ai Boa 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 E Boa 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 O que é isso? 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 O que é isso?